Minha dica de hoje para vocês é uma ferramenta importantíssima que tem nessa versão nova do Melodyne S10. É uma ferramenta para a gente tirar a sibilância vocal, aqueles S's que ficam exagerados, que a gente costuma usar alguns de S's para excluir, agora ficou mais fácil dentro do Melodyne, beleza? A gente atualizou essa versão para a versão Assistant, que é uma versão bem legal, bem completinha já, que vale muito a pena. Está em uma promoção bem legal lá no site da plugins.com.br. Você entrando no site, fazendo a compra desse plugin e usando o cupom NENO, você ganha no ato um super desconto, além de poder parcelar o seu plugin em até 12 vezes no cartão, beleza? Então é bem legal, você tem aqui uma sibilância em S, então você clica nessa ferramenta aqui, que é o Sibilance Balance Tool. Você deixa ele ativado, você vem aonde você quer excluir o S exagerado e você só diminui a intensidade dele, olha que legal. Arrastando o mouse aqui, facilmente você diminui a sibilância, deixando a sua voz mais limpa, beleza? Então é isso, essa é a minha dica, Melodyne Assistant é uma ferramenta que não pode faltar no seu estúdio e no seu home studio para você fazer aquela edição profissional top no seu vocal, beleza? Então, imperdível, entra lá no site plugins.com.br com o cupom NENO e adquira este e outros plugins de qualidade que você com certeza vai mudar a qualidade da sua mixagem e da sua masterização. Valeu, forte abraço, até mais, essa é a minha dica, valeu!